Ó Brincadeira deles, ó Um brincando com o outro, ó Olha isso Olha isso É encarada Um pezinho, coisa mais linda Vai se inscrevendo, deixando o seu like Compartilhando O Oreo e o Puma Branco Ó lá, ó, ó Ó Ó Ó, um encarando o outro Vocês não podem ficar brigando não Vocês são irmãos Esse aqui é o que eu guardo a câmera Ó, ó Ó como que eu guardo a câmera Vai se inscrevendo, deixando o seu like Vai compartilhando Esse vídeo A cada dia ajuda a gente A bater os mil inscritos Os príncipes Já de manhã, ó Brincando Esse aqui guarda uma câmera Ele ama, ó Ele corre atrás da câmera Coisa mais linda Não tem como não ficar apaixonado Pelo uns filhotes desses Um mais lindo que o outro Ó Ó Ó o implicante, ó Vai perturbar o Oreo, ó Ó lá Um perturbando o outro É o dia todo assim, ó Me inscrevendo aí Deixando o seu like Vai compartilhando Vai enviando Olha aqui Olha isso Olha aqui, ó A patinha em mim Ele tá com a patinha em mim, ó Ó Cada câmera Ama Ama demais a câmera Olha isso Parece uma Uma tigreza Um tigre preto Olha aqui Olha aqui Olha aqui